Sónia Jesus sofreu acidente de carro, viva, é o mais importante. Sónia Jesus tem vivido tempos difíceis desde a detenção do noivo Vítor Soares por alegado envolvimento numa rede de tráfico de droga esta quarta-feira. Dia 21 de dezembro, sofreu um acidente de viação. A revelação foi feita através das redes sociais. Eu estou bem, estou viva, é o mais importante. O carro é só um carro, começou por escrever num InstaStory. Ferramenta do Instagram, esta quarta-feira, dia 21 de dezembro. Na mesma publicação, Sónia Jesus relatou ainda que no momento do embate encontrava-se sozinha dentro do veículo e deixou um especial agradecimento, mais uma vez digo que tenho a mão de Deus na minha vida e ele hoje mais uma vez esteve do meu lado. Estava sozinha, os meus filhos não estavam comigo, confessou a ex-concorrente do Big Brother. Percorre a fotogaleria. Sónia Jesus esteve à conversa com Manuel Luís Goxa e recordou o dia em que o companheiro, mais conhecido por Vítor, foi detido, perto da escola das filhas e negou qualquer acusação que lhe tenha sido feita sobre o caso. Não existe venda e tráfico de droga na minha casa. Isso é mentira, assumiu a Nortenha. Continue a ler aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.